A TV Canção Nova de São Paulo hoje tem como missão produção de programas semanais como o programa Papo Aberto, Diálogo com Deus, Em Pauta, Memórias do Líbano, Celebrando Pentecostes, Discípulos e Missionários, Programas Especiais, As Missas do Rito Maronita e diversas outras transmissões. Uma equipe formada por missionários e funcionários, onde todos procuram dar o seu melhor para levar a evangelização à sua casa. Legenda Adriana Zanotto